A UFSM foi classificada como uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o Índice Geral de Cursos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A universidade está entre as 50 instituições mais bem avaliadas do Brasil, considerando as 2.070 que participaram do processo. A UFSM também está entre as três melhores universidades do Rio Grande do Sul. O ranking, que tem como 5 a pontuação máxima, classificou a UFSM na faixa 4 com a nota 3,9. Em relação aos dados de anos anteriores, a UFSM apresentou evolução em seu desempenho. O IGC abrange indicadores de cursos de graduação e pós-graduação. Nas graduações, é utilizada a média dos conceitos preliminares de curso da instituição, que tem como base o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e ainda variáveis como corpo docente, infraestrutura e organização didático-pedagógica. Assim, apresenta num único indicador a qualidade média de tudo que a instituição oferece. Os resultados obtidos pela UFSM vão ao encontro do Plano de Metas para 2022 e do Plano de Desenvolvimento Institucional, que tem como objetivo tornar a UFSM uma universidade de excelência buscando evoluir da nota 4 para a nota 5 no índice de avaliação. Outro ranking que coloca a UFSM em destaque é o da revista britânica Times Higher Education, um dos mais conceituados levantamentos internacionais do ensino superior. A pesquisa avalia o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a UFSM ocupa várias posições conforme cada um dos objetivos. No ranking geral, a universidade aparece em 14º lugar no Brasil e os principais objetivos em que a UFSM se destaca são relacionados ao combate à fome e à agricultura sustentável. Para conferir a posição da UFSM em cada um dos objetivos, acesse o site da revista em timeshigereducation.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto